Olá pessoal do meu canal do YouTube, que bom estar aqui de novo pra gente conversar um pouquinho. Então, você conhece alguém, ou é o seu filho ou sua filha, que fala como cebolinha? Que fala balata, playa, ou às vezes nem fala como cebolinha. Às vezes pode falar paia, baata, omite o R vibrante, ou troca o R vibrante pelo L. Isso é uma tendência a gente encontrar com muita frequência, né? E observe que cada vez mais crianças têm falado de forma errada, incorreta, né? As palavras com o R vibrante. O R vibrante geralmente é o último fonema que a criança vai adquirir no processo normal de aquisição dos fonemas. Ele começa a aparecer a partir dos 4 anos de idade. Algumas crianças são mais adiantadas nessa aquisição e até antes disso já fazem. Mas assim, entre 3, 3 e meio. Mas a grande maioria começa a partir dos 4 e geralmente dos 5 ao 6 há uma tendência as crianças começarem a emitir. Com 6 anos, essas crianças não podem mais não falar o R vibrante. Isso tem que acontecer, os 6 anos é o limite. Então, se você conhece alguma criança ou você é papai, mamãe de alguma criança que não fala o R vibrante e já passou dos 6 aninhos, é muito importante que essa criança faça uma exercitação da musculatura, de língua, para fortalecer a língua, que é um músculo, certo? E trabalhar a mobilidade correta para que a língua se habitue a fazer o movimento certo no ponto articulatório certo e aí consiga, então, emitir o R vibrante. Você pode fazer isso através de terapia fonaudiológica, onde você vai procurar um fonaudiólogo para instalar. E você deve fazer os exercícios em casa, se a fono passar para você, ótimo. Se não, você pode adquirir o meu curso Instalando o R vibrante. Com certeza ele vai te ajudar e pode ser que até com os treinos que eu te dou, você nem precise de terapia fonaudiológica. Se ele já estiver fazendo terapia fonaudiológica e você fizer os exercícios que eu oriento no Instalando o R vibrante, você vai acelerar o processo, com certeza, para ter alta mais rápido. Mas se você não buscou ainda terapia fonaudiológica, vale muito a pena você tentar, tá? Porque eu passo semanalmente os exercícios que você vai fazer no curso. São exercícios rápidos, simples, exercícios que você vai treinar. Força, musculatura, mobilidade de língua, trabalhar a emissão de palavras no ponto articulatório certo para poder, com o treino, com o seu pituquinho semanalmente, instalar, ajudá-lo a instalar o R vibrante. Vale muito a pena, é um curso bem simples, bem prático. Daqui do meu consultório eu faço e vou falando para você, explicando por meio de vídeos mesmo, como você tem que fazer. Eu mostro o exercício, eu mesmo fazendo e eu tenho certeza que vai te ajudar. Fica a dica, então, para se seu filho, sua filha, se você conhece alguma criança que está precisando de ajuda no R vibrante, um curso tão baratinho, que cabe no seu bolso e que você pode fazer muito rapidinho para ajudar esse pituquinho ou pituquinha, tá bom? Beijo, pessoal. Tchau, tchau.